Galera, essa é a Avenida São Martim, vou mostrar pra vocês aí o que a gente tá mandando aqui. É tipo um calçadão assim, sabe? Oi, balançou aí, desculpa. Agora sim. A Dini querendo se enganchar. É, e ela que tá dizendo, eu tava querendo se enganchar e por isso que balançou minha mão, aí troquei de mão. E tem muitos cafés aqui, tem alguns pubs, né? Ele lembra um pouco assim Gramado, uma cidade pequena, 66 mil habitantes, mas ela não é tão, vamos dizer assim, enfeitada como Gramado. E ela é mais assim, um estilo europeu. A Karine gosta desses globos de... É, aqui é uma livraria, aqui é uma livraria, é papelaria. Então assim, tem localiza aí também, ó, que legal. Agência de passeios, é cheio de passeios. Cheio de agência de passeios. E lá na frente, dá pra ver já daqui, ó, tem o Hard Rock Café. A gente foi um em Curitiba, a gente foi no de Gramado, que tem poucos no Brasil, acho que tem três ou quatro só no Brasil hoje. E aí a gente vai indo aqui de Ushuaia também, né? Então, o tempo tá meio nublado assim, mas a previsão é que não chove mais hoje. Então, essa é a rua aqui, qual é o nome da rua mesmo que eu tô falando no começo? Já me esqueci. São Martins, acho que é isso, rua São Martins. Aqui tem tipo um... Aqui tem tipo um shoppingzinho, galera. O GPS Garmin, né? E aí a Karine agora vai olhar a loja, então voltamos daqui a pouco. Ó, galera, outra coisa que tem bastante aqui é hotéis, ó. Nessa rua já tem aqui, ó, Lennox Hotéis. Também, um hotel não afeta o outro aqui. Mas pra cá, mas aí mais perto, ó. Então assim, fim del mundo. Nessa variedade... Ah, aqui é uma chocolateria também, ó. Olha aí, uma galera lá fazendo lanchinho. Ah, aqui também, ó. Cap Polônio Hotel. Então assim, ó, só nesse trechinho que eu mostrei pra vocês, três hotéis. Ali tem um negócio de chocolates, ó. Uma loja de chocolates. Aqui tem loja, vê. Esportivo, como é que poderia dizer? Itens esportivos. Essa é a palavra que eu tava procurando. Mas assim, galera, é uma cidade muito linda. Não é só atração turística de passeios, né? Tem o comércio legal. Local é legal. Os restaurantes, né? O café, os pubs. E como eu falei, tem muitos hotéis, muitos hotéis. Tu pega uma rua aí com dez hotéis. Essa rua aqui deve ter uns dez hotéis, mais ou menos. E aí vai de você procurar, né? Eu acho, eu penso que é melhor você vir e tentar negociar no balcão do que você locar. Por exemplo, o apartamento que nós estamos, nós iremos locar ele pelo booking. Daria seiscentos e... Seiscentos e cinquenta e dois mil pesos por duas noites. A gente conseguiu por quatrocentos e setenta e sete. E assim tá sendo em todos os hotéis que são só de chão. Tá. Claro. É uma incerteza, né? Dá uma... É, só tem que chegar e tem que procurar, né? Olha, tem um loot free shopping ali. A princípio eu não sei se é vero, mas... Se é verdade, mas a princípio os loot free tu não paga imposto, né? Então... Olha os ursinhos, olha aí. Olha de boné, Ushuaia. E muita coisa. Olha ali o Hard Rock Café agora, galera. Que é um dos lugares mais famosos aí. Não quis pegar, mano? Não sei. Ah, mas se ele tá oferecendo, eu ia pegar. Aqui o Hard Rock Café, galera, aqui na esquina. E nós vamos ir ali daqui a pouco. Primeiro a gente vai sair comer, depois a gente vem aí tomar um café, uma sobremesa, um negócio. Mas é muito legal. Lá no fundo, a Bahia. Canal de Beagle, acho que é o lugar lá. E olha aí. Isso é Ushuaia. Isso é o centro de Ushuaia. Podemos dizer que aqui é como se fosse... Calçadão? É, não é o calçadão, porque lá na Bahia tem o calçadão, né? É, lá tem. Mas aqui é o centro de mais as lojas. Mas aqui é o centro de mais as lojas. E a centoia só tem aqui, que é um caranejo gigante. Ó, aqui é uma lojinha, um café, só sobremesas aí. Então, galera, tem muito, muito café, muito pub, muita... É um lugar que vive do turismo, né? E assim, como vocês viram nos vídeos anteriores, aí a gente encontra muitas pessoas de todo lugar do mundo aí. Então, de repente, você vem pra cá e acaba... É, essa é a parte mais legal que tem. Você... Quando é que nós íamos falar com o francês, com o italiano, com o... Hoje, um casal francês. É, um casal francês tentamos falar em espanhol ali com eles. Eles já sabem menos que nós. Pra nós é mais fácil, né? Mas pra eles foi bem difícil. Galera, nós vamos entrar num lugar aqui que é só souvenirs. Presente, né? Então, é muito legal. Tem muita coisa pra ver. Ó, tem uma prisão aqui muito famosa, mas nós vamos mostrar pra vocês. E aí tem uma roupa famosa aí. Pijama do presídio de Ushuaia. Esse pode, os caras exploram tudo, né? O que pode dar? É um pijama. Eu pensei, é um pijaminha. Olá. Olá. As camisetas aqui de mim, olha aqui que legal. Achei bonito isso aqui, ó. Uai. Muito bonito esse camiseta, sim. Cartão postal. Olha. Deliciosa. Huskies. Olha uma cinza aqui, a mãe, que você gosta assim. Uhum. Bonita mesmo. Muito legal. Patagônia, ruta 40. Copos, xícaras e uma xícara. Não. Estamos escolhendo um presente aí pra nossa ira. Olha que legal o cactuzinho aqui, ó. Ah, eu acho que sai aquele... Não, não sai. Eu sei que era tipo colheres, né? Dizem como antigo, como imitação de los antigos. Olha o trenzinho, mano. Olha o trenzinho, trem do fim do mundo. Os pinguinzinhos. Olha os prisioneiros. Esse personagem que eu não entendi. Eu tinha que perguntar pra alguém que personagem é aquele ali. O que que significa. Esse eu não... Não entendi até agora. Não, não entendi até agora. Não, olha uns gorrinhos, tipo... Uns huskies. Não, olha uns gorrinhos. Sim, eu não tenho ía. Ah, eu não tenho... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Duas coisas que se arreglar a todos os mañados quando po gör. Por quê? Por quê? O que? Comprar. Não, não tem que falar isso. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Tine lá, o hotel cliente. E aí dá pra colar adesivo aqui? Pelo que eu tô vendo, dá. O pessoal colou os adesivos, eu trouxe pra colar os meus também. Olha, tem um... O cheiro é ótimo aqui. Olha aí. Uns biscoitos aí. Temperos aqui? Nossa, na estrada pega. Não deixa eu entrar com você. Olha aí, galera. Ainda na rua Avenida São Martim, tem umas lojas, uns bares, uns restaurantes. Olha aí. Muito peculiar, assim. Umas coisas bem diferentes. E algumas que a gente nem vê lá. Então, a gente tá querendo mostrar, registrar pra vocês Beer House. A gente acabou comprando uns souvenirs ali. Algumas coisas ali. E agora a gente vai comer e depois a gente vai dar mais um passeio. Na verdade, pra vir pra cá, você precisa de ficar aqui uns cinco dias pra poder ver os passeios. Tem que ter algumas coisas que tem que ter algumas coisas que é bem perto, né? Tem umas na cidade e tal, mas tem outros que é longe. Então, você tem que andar muito pra você... Tá pingando água aqui. Pra você poder ver, né? Olha um caranguejo lá em cima, gigante, ó. O resto é o farol, la cantina de Fred, tem muitas coisas bem interessantes. É um lugar, olha aí, churros. Ah, churros. Churros, lembrei do Chaves na hora e do Kiko. Isso vai dar pra vocês verem. Lá em cima, ó, tem uns caras fugindo do presídio e os policiais andando a pegar. Olha um café aqui bonito também. E que legal. Eu acho legal. Quando o pessoal valoriza, assim, o... O turismo investindo nisso aí. Eu vim aqui mostrar. Galeria temática. Uma galeria temática. Que legal. Páscoa ali, é o último pirata del Beagle. Ah, guarda dormindo, hein? A visita histórica. Que legal. Muito legal, galera. Muito legal. Muito legal. Validado, né? É a loja daquele jeito, né? Cheio de... Souvenirs. Vontade de levar um presente pra cada... Pra cada um que a gente tem contato. Mas... Tem como, né? Mas que é livraria junto, ó. Tem muita coisa pra ver, galera. Muita coisa pra ver. E o rádio é daquele jeito, né? Muitas camisetas. Camisetas. Bonés. Chaveiro, adesivo. Tem que ver tudo um pouco. Tem muitas lojinhas disso aqui. Iguais a isso aqui. E essas placas, é legal, porque elas já são enferrujadas. Eu achei que tinha... Enferrujado. Uma que eu vi ali antes. Não, elas já são assim. Pra... Pra... Ou... Já foi fabricado assim. A Karen tá me chamando, então nós vamos... Vamos ter que andar. Ó, galera. Ali é a base naval. Aí é a armada argentina, área naval austral. Lá embaixo, dá pra vocês ver, ó. Tem um... Um... Navio gigante lá. Lá tem outro lá, o fundo lá, tem um cruzeiro, né? E ali tem um... Um navio militar. Navio de batalha, acho que chama assim. Ó lá, aquele navio lá tá saindo, aquela lanche. Eu não sei se é uma lanche, porque é gigante, né? Não, eu acho que é um... É um navio. E lá tá chegando outro. É, eu vi, eu vi. Lá tá chegando um transatlântico lá. Aham. E agora nós vamos ali visitar o presídio, que é onde começou Ushuaia. A história do Ushuaia começou nesse presídio. Ah... A idade... Quantos anos eu vou ver agora ali, não lembro. Mas eu vi a história. Que esse presídio era pra... Governo argentino... Só pra quem ia passar o caminhão aqui, então vai ficar ruim de nós falarmos. O governo argentino, quando queria... Tinha alguns tipos de prisioneiro que ele queria, tipo assim, castigar os caras, não só pelo fato de estar preso, mas castigar os caras. E aí eles faziam o quê? Eles mandavam o cara... Pro fim do mundo. Pro fim do mundo. Pro fim do mundo. E aí... Carlos Castel, acho que é, né? Carlos, não sei das quantas, que era um cantor de tango aí, um cara famoso da... Julga-se que ele tenha vindo pra cá também. É. E aí eu acredito que se ele foi castigado por um tempo, porque ele foi preso, mandaram ele pra cá também. E agora a gente vai ali, vai chegar ali pra conhecer. É... Pelo que a gente viu, é bem barato a entrada mesmo. Coisa assim de... 4, 5 reais, sabe? Por pessoa. E aí você faz uma visitação, tem a história ali contada, né? Então a gente vai... Vai ali agora pra mostrar isso pra vocês. A gente andou antes na rua San Martín, depois eu quero voltar nessa aqui, ó. Que é uma outra ruazinha que tem algumas outras lojas também, muito legais. Ela não é tão famosa quanto aquela que a gente passou, mas isso aqui também é bem legal. E depois a gente vai comer uma parrija. Argentina. Vamos comer um assado de cordeiro. Que dizem que é o melhor cordeiro do fim do mundo. Eu diria, talvez o melhor do sul do mundo. Então vamos ver. E lá o fundo das montanhas. Uma bem à esquerda que a gente foi ontem. Até você já deve ter visto o vídeo aí. Então, espero que o áudio esteja legal. Porque a gente tá tentando aí mostrar tudo pra vocês. Nós estamos na rua, no capacete eu tenho um microfonezinho, né? Aqui é o microfone aberto, mesmo. Então, espero que vocês tenham conseguido, estejam conseguindo ver. Vamos chegar aqui e vamos ver qual é que é. Deixa eu dar uma volta aqui. É por aqui mesmo. Acho que é aqui, ó. É aqui. Hospital Naval Ushuaia. Vamos entrar aqui. Eu acho que o presídio é lá. Bom, vamos ver se não é aqui. Museu Marítimo, Museu do Presídio, Museu Antártico, Museu da Arte Marítima Ushuaia. Olha só esse barquinho, galera. A Karen tá nas fotos ali, galera. E eu tô na filmagem. Cassino Naval Ushuaia. Olha aí, tem um cassino lá. Para os caras. Olha aí esse barquinho. Sei lá quantos. Aqui tem um endereço, se vocês quiserem visitar. Compartindo as tuas fotografias de la visita. Museu Marítimo Ushuaia. Seguis nuestro. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco, tirar foto da Ana Karine no colo desse senhor aí. Ah não, sentado do lado. Olha aí, galera. Aqui é a entrada do Museu do Presídio. Já tem um cara ali cuidando. Não falo nada. É um cara com poucas palavras, né? Museu Arte Marítimo. Museu de Ushuaia, Museu do Presídio. Vou tirar aqui. Olá. Olá. Para ingressar, ingressar, aqui? Sim. Graças. No primeiro andar, há mais museus. Este é de recién mañana, de 15 a 19. Hoje já está cerrado. O Museu do Arte. E afuera está o Museu Naval, trata de la Guerra de Malvinas. E ademais, quando entrar, pode volver de 15 a 19 horas. A Argentina e Chile, no norte da isla grande, de Tierra del Corte, habitada por las zonas, por selvas. Na realidade, zonas de cierre, o Museu de Março, e a França, e a colonização de ela, como ele contava, com um perfil, no... O edificio... O edificio... O edificio inteiro, Estava rodeado por uma alambrada olímpica, uma alambrada chifras e a zona de cerdas, rodeada por outra alambrada olímpica, esta é a cocina da padronaria, uma placa, um novo edifício largo, a administração, a usina eléctrica e os talleres, aonde iam aprender o edifício. E aqui tem uma parte do Museu Marítimo, um quadrinho digital ali contando a história, vai passando as fotos. Tem um barco naufragado aqui, tem vários na verdade, e os caras fazem algumas maquetes, é muito top. Galera, tem muita história aqui, muita história. Vale a pena você vir com tempo aí para conhecer toda a história. ler tudo o que está escrito aí. Pirata, perna de pau. Ah, passa o dia aqui, com certeza. Aqui você precisa vir tranquilamente aí 4 horas para ver tudo. Olha isso aqui. Tranquilamente 4 horas para você visitar tudo. Olha só que legal. Isso aqui é um quebra-gelo, acho que é. É aqueles bar que sobe e vai quebrando gelo para os outros passarem. É, acho que é isso aí mesmo. Olha só, galera. Esse aí é um navio de batalha. Mas olha que top. Cruzer Ara General Belgrano. Tipo, é um cruzador argentino. Aqui tem os instrumentos de navegação. Ah, a história é muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vou tentar mostrar um pouco rapidinho aí algumas coisas. Porque se for mostrar tudo, como eu já falei, vai ficar um vídeo muito longo. Mas enfim, isso aqui era o presídio. Olha lá embaixo tem mais algumas coisas para ver. Vou mostrar aqui do lado. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu vi que achei legal aqui. Um submarino. Olha, um submarino. Olha, em 2017, submarino que naufragou. E esses caras perderam a vida porque ele... Naufragou não, na verdade. Ele acabou o oxigênio e ele estragou no fundo do mar. E eles tinham oxigênio para alguns dias. E aí não conseguiram sair. Olha a história desse presídio aí. Tumbo de naufrágio da Antártica. Olha o gelo lá. Que loucura isso aí, né? Vamos seguir aqui mostrando o presídio. Contando a história da aviação. Esquadra armada da Bairro Antílio. Tem muita coisa para mostrar aqui, galera. Olha essa que é a massa. Os caras suportar o frio, ó. Tem a história deles, né? Primeira operação. Expedição até a Antártica. Que loucura. É. Cachorro polar argentino. Perro. Olha que massa essas caravelas aí, galera. Os ingleses, suecos, americanos. Olha que loucura. Isso aqui eram celas. Cada quartinho desse que eu entro aqui era uma cela. Ó. Mais caravelas, mais história. Eu não vou mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas tem muita história aqui. E ali embaixo tem um cara contando a história. Olha. É muita história, galera. Se a gente vai mostrar tudo, o vídeo vai ficar aí. 50 minutos. Só para mostrar o presídio aqui. Onde começou a história de Ushuaia. Os caras caçavam baleia. Só o arpão para caçar baleia. Uhum. E ali uns ossos da baleia lá. Não sei como é que chama aquilo lá, mas... A ponteira. A ponteira foi boa. Mas é, é a ponteira. Ih, que massa isso aqui. Olha que massa. Eu sou encantado nesse tipo de... De... Maquete. De navio. Olha só que loucura. Que top. Olha lá. É uma... É uma réplica. Carinha. Fera nas palavras. Quando eu fico pensando, ela já sabe o que eu estou pensando. A Antártida... Tipo, o relevo do lugar, a altura. Meu sonho era fazer uma expedição até a Antártida. Mas a Antártida não tem que estar preparado para fazer isso aí. Não é uma coisa assim, ah, quero fazer. Os caras tem que estar muito preparados. Você tem que saber o que você vai ter que fazer lá. Para não morrer. Olha. Que loucura. Aqui tem uma parte que não dá para ver. Aí sim. É bem como ficou, ó. Como ficou o presídio. E nunca mais abriram. Acho que aqui nem tem como visitar, mas enfim. Isso aí é como era o presídio. E aqui tem uma parte onde aquele cara ali, ó. Ele conta toda a história. Aí você faz a visitação, como é que chama? Guiada, né? Para cá tem um museu. A gente não vai entrar aí agora. A gente está com o tempo estourado. É uma pena vir com... A Lu contava a história também. E... Aqui era o centro. Tipo assim, acho que o refeitório do... Do... Refeitório do... Do presídio. É, galera. O Ushuaia é... É muita história. Então, na verdade, isso aqui é o seguinte, ó. O Ushuaia começou... Não, muito baixinho. Acho que não. O Ushuaia começou por causa desse lugar. Aqui começou essa cidade. Na verdade, eles fizeram um presídio aqui no meio do nada. Na última instância. E... Tudo começou a existir por causa do... Do... Desse presídio. Não, Karine. Foto, foto lá. Galera, aqui nós vamos mostrar agora bem como era... A parte da prisão aí. É frio. É gelado agora. Imagina como é que é no inverno. A gente sente a umidade do lugar. Imagina como que era isso aqui. E aqui ela tá... A Karine vai querer tirar uma foto ali com certeza, né? Certo. Vou só até o final ali e já volto aí tirar tua foto. Vou mostrar pra galera aqui. Essa é uma parte do presídio que... O pessoal passa aqui na visitação. E a visitação... A visita guiada... É em espanhol. Só que não é aquele negócio assim, sabe? Pra você se comunicar, entender bem. Não dá pra entender muita coisa, não. Há quem diga que não, mas é uma barbada. Não é tão simples assim, né? E aqui, pelo que eu tô vendo, é um banheiro, né? É um banheiro de presídio mesmo. Vamos ver o que tem mais pra cá. Uhum. E aí como que era privado. Cada um de cada lado e deu. É isso aí. E aqui os chuveiros, né? Chuveiro era assim. Abria água aí. Que com certeza não era quente. E aqui as pias de Mictória ali. E aí, galera. Isso aqui, ó. A parte de cima, lá. Provavelmente isso aqui era pra tentar aquecer o lugar, né? Porque imagina o frio que deve ser. Agora é verão, tá frio? Tá, galera. Eu vou tentar mostrar uma portinha aí, ó. Como que era a sela. Olha aí. E assim, é bem cubículo mesmo, sabe? Bem cubículo. Se você olhar ali. Olha. É isso aí. Olha a parte de cima, lá. Ele tá explicando ali. Vamos tentar mostrar um pouquinho da explicação. O que é o artigo farol? 1879. A gente está mais braço. Cavocar um túnel ali de certo Olha, ali está a história dele do lado É o Petit Sorelújo Preso, presidiário Presidiário Orelhudo A história dele Vamos embora Olha como que era Olha o espaço que era aí, galera É isso aí, uma cama Aqui tem a 1930 E aí Obrigado. Olha as fotos do pessoal no presídio. Olha as mãos. Dos guardas, olha. Vai ser nós, olha. Aqui tinha uma cela com livros, privilégios. Só pra ver. Brasil! Dois twenty, Tchau. E é isso aí galera, vocês viram aí, a gente tentou resumir um pouco da história desse presídio aí, que é onde começou a cidade de Ushuaia, né, e os detalhes dessa história aí, eu vou tentar deixar pra vocês um link aí, onde tem toda a história desse lugar e da cidade, mas enfim, visitamos o presídio. É um lugar que vale muito a pena, muito a pena mesmo, porque conta a história, né, e tu olhar ali, ver que pessoas moraram, ficaram ali, né, então... Pessoas que estavam ali tinham suas histórias, né, então conta bem resumidamente a história de um lugar onde teve muitas histórias, né, mas é isso aí pessoal, um abraço, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora, obrigado pra você que tem nos acompanhado aí, deixe teu comentário o que achou desse vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito e nos segue também lá no Instagram, que vai ter algumas fotos muito legais que é que a gente tiramos ali, um abraço, até o próximo, fui! Galera, nós estamos chegando aqui na Parija-la-Estância, e esse negócio aqui é espetacular, e agora a gente vai entrar aí, e vai estar vendo, olha lá! E aí 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 E aí